Música Hello hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje aqui pra guerra né, ajudazinha de equalizador E estamos enfrentando a Aliança BR, irmãos de outra mãe aí ó, vou dar um abraço aí pra todo mundo aí Não sei se ninguém assiste aqui meus vídeos, mas vamos gravar seus ataques aí meus queridos Vamos lá É, a Estação Central Verde né O que é que eu posso pegar aqui, tem algumas telúrias Telúria com cavaleiro e com alfric Cramp, equipe de minhos aqui cara Deixa eu ver, zero Hum 4.700 aqui Se o Rendal, tem outro Rendal Esse equalizador ele quebra algumas das minhas equipes né cara Ele quebra Mas ele quebra pra todo mundo né Hum Não sei se eu vá aqui Vamos aqui vai Vai te vermelho aqui Hum 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 O Baldur aqui nesse tipo de guerra é foda velho Ele só vai tá batendo por 3 turnos Teria que colocar outro Mais interessante né Mas quem Quem seria o outro vermelho aqui Eu vou colocar o Yubu Eu vou botar a minha cura Deixa eu ver que eu posso estar utilizando aqui azul Vamos de verde vai Vou botar o time verde aqui Hum 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 Tá Vou botar aqui Cadê Eu vou botar o amor 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 Vamos Tem que dar a mexida nesse estilo né cara E aqui geralmente eu usava o Os flancos roxo Mas Não vai dar pra ir roxo aqui não Deixar o roxo pra outra ocasião aqui melhor Tchurururu Tchurururu Me deu um diamante já de cara Fazer isso aqui pra cima Não vou mexer nos verdes ali ainda Perfeito Cheio de bola Deixa eu Não vou usar agora cara Seja que eu posso usar só a 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 Tanta diferença Então vamos lá Deixa eu tentar matar logo aquela mulher ali Calma Perfeito Essa mulher mais chata que tem velho Vou levar logo dessas pedrinhas aqui Boa, 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 boa Combo legal agora aqui Qual a chance de eu fazer se Vocês vejam lá em cima Acho que fazer isso aqui Ele comba lá Beleza Ok, deixa eu ver se ele morre com isso aqui Morreu Vou bater mesmo Não tô nem vendo O Equalizador vai dar aquela limpada Ok Aqui ela vai reviver Reviver ou não Tranquilo Primeira vitória Show, hein Em cima aí do Pucayo Vamos pra outro Tem a Margaret Margaret Tem a Teluria aqui Tem a Teluria aqui Teluria eu vou Se bem que a Teluria cara Não vai ser tão Problemática, né Um bom time pra vir Os meus times Amarelo e roxo Amarelo e roxo Vamos lá, vai Não tem umas pedras necessárias Não tem umas pedras necessárias, né Vamos começar fazendo isso aqui Aqui pelo menos Um milímetro de pedra, né Não subiu Exatamente a quantidade de pedra que eu queria Mas dá pra ativar aqui Pelo menos o O Chacal e o Malose Vamos lá Pra cima agora A Teluria não vai Reduzir minha geração de mana Precisa de mais um Match de roxo, cara Ele vai tá bem aqui Isso aqui não é pra ativar a menina Não, né, cara Pelo amor de Deus Mataram 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 Pra ganhar nem pra morrer, né Mas Eu, hein Aquele cara vai bater muito forte, velho É monge ainda Cara, eu vou bater nele Fazer com que ele é, hein Talvez eu não sobreviva a isso aqui Poxa vida, velho Uhum 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 Tomei o rigarde Deixa eu matar logo ele, né Garantir Ah Já era Droga Droga, droga Vou pegar outra aqui Hum Hum Tá, vou botar esse Esse aqui não está emblemado. Sartana. Vamos ver se vai dar certo aqui. Opa. Opa. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha só aquele tabuleiro primeiro mesmo que viu o bom viu. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Está vindo pedra velho. Acabou. 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 Eita que essa guerra promete. Eu falei que mata todo mundo. Agora que apareceu pedra azul ali, cara. Nossa. Nossa. Opa. 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 está pegando aqui. Um. Um. Opa. Um. outro time azul aqui. Não está fácil não, hein. Um. 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 kindedel. Um. um. uhum. Um. Melhor muito bom. interessante vamos aqui vamos lá Neife de uma névoa e pra curar rigarde né claro eu vou botar isso aqui eu vou curar cheio velho chega de arriscar eu vou usar o proteus só que eu vou esse rigarde consegue ativar com 9 também eu já usei a satã já usei a malicna vamos ver vai vamos fazer pra cá fazer mais 3 aqui preciso de mais uma combinação tá aqui ok entrou bem na hora reviveu que safadinha reviveu eu quero hum 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 ok descarrega de novo carregou a gente vem tentar matar mitzuco aqui vai as talas hum hum tem um equalizador aqui que vai matar pelo menos a mitzuco né hum hum qualizador não veneninho hein muita pedra vermelha velho se livrar logo aqui disso aqui eita vai matar quer ver hum 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 ok acho que aqui encerra né hum 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 vamos lá hum hum agora deixa eu ver quem aqui eu tenho ainda cara vela hum 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 vamos aqui então vamos aqui então com esse time azul hum 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 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver A velita Deixa eu botar uma dúvida A Aruna ganha força nas pedras, né, mas é lenta Deixa eu só botar essa tropa aqui de crítica Deixa eu botar essa aqui de crítica pra vela Hum, vamos Esse equalizador vai entrar agora, caralho, tanto de verde Agora tem muito Tem muito amarelo aqui velho Balduco morreu Eu tenho que fazer esse diamante aqui velho Que não tá dando não velho, olha só isso Só verde e amarelo, nossa velho, que que é isso A gente vai disparar Meu filho, mate essa mulher, pelo amor de Deus Ai, ai, ai Uhum Deixa eu ter batido na mãe do norte ali, né, cara Filomena e trouxe o Balduco Hum, hum, hum Calma Vamos ver aqui, vai Ok Descarrega os azuis de novo aqui, vai Na tamanho do norte ali Porra, disso faz um negócio mais impressionante Tem aquele diamante ali, deixa eu ver uma coisa aqui Noventa e oito Noventa e oito Vê se sobe um vermelho por aqui E a aruna já era Beleza, mãe do norte morreu Agora a gente vai só bater no Balduco Uau Beleza Hum Agora tá todo mundo atacando, vou ter que esperar Esperar um pouquinho Ok, vamos lá Voltando aqui, fizemos o reset Eu tenho um time verde aqui pra ir, cara Eu acho que eu vou nesse cara aqui Vou nesse Hum Tem que ser um central azul Hum Hum Esse botírio é bem ruim Tô precisando de herói urgente, cara Ah, tô pensando de mono verde aqui já Já pensou nisso, hein Esse time aqui, ó É que rola, hein Bora Bora, vai Todo mundo joga de mono, né Menos eu Um vezinho não vai matar, não Hum Ok 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 Um Ok, um diamante Porém Porém, a Liana Quer matar meus ock Ai, subiu muita pedra Eita Eita Ui Uhum Ela morre, hein No rio No rio Ok Apocalipse Esse diamante aqui Hum Tem outro aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu primeiro fazer isso aqui, vai Aquela que tem mania de fugir Aquela que tem mania de fugir Aqui hoje não, hein Beleza, deu bom demais o mono azul, o mono verde, quase que não sai a palavra eu, hein O cão ainda não morreu Vamos lá Vamos lá Opa, morreu Perdi aqueles dois ataques no começo, né Foi bem terrível Bem terrível Vamos lá A gente tá pontuando muito mal, velho É isso Acho que vamos perder Mas Até a próxima E... Tchau 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 Tchau